Abertura Um só sentimento, uma só sintonia Vai na página 3, por favor Pega aí o seu lápis de cor E circule a palavra que a gente se encaixa Outra dica que eu dou pra você Eu duvido você não perceber Escreve a capital da Itália Agora é só inverter Afinal, nosso olhar sempre nos dizia É real Um só sentimento, uma só sintonia Vai na página 3, por favor Pega aí o seu lápis de cor E circule a palavra que a gente se encaixa Outra dica que eu dou pra você Eu duvido você não perceber Escreve a capital da Itália Agora é só inverter Escreve a capital da Itália Roma Agora é só inverter Eu duvido você não perceber Eu duvido você não perceber Eu duvido você não perceber